Eles são dois dos novos membros da atual geração de influenciadores digitais, ficando muito famosos no ramo do humor e no TikTok por conta de suas ideias super criativas e jeitos irreverentes de lidar com situações cotidianas. Vem pra cá fazer o humor comigo, Lucas Guedes e Álvaro! É lindo! Oh, que bombinha! Bombinha, pô! Deixa eu te falar, isso aqui é a coisa mais boa, tá? Nossa, aqui é uma espécie de menina, né? Olha como eles fazem o humor! Ana Rie! Ana Rie! Ria! Isso é maconha! Acabou a mãozinha! Aí! Uhul! Agora eu ganhei! Deflante, eu quero também, eu quero também! Tá correto? Tem coragem? Tenho. Qualquer coisa a gente pode, papaga, né? Tu vai fazer... É só apertar? Cuidado, Lucas... É só apertar? Forte. Não, tu tem que ir... esfregando... o pozinho da pólvora aí. Vai se... Tá bem! Uma samba de... Foi muito rápida! Velho! Velho! Aba! Porra, o timing, caralho! Quatro compassos é o suficiente! Eu amei que tem banda, né? Da hora tem banda! Tem banda! Eu tô muito feliz de vocês estão aqui! Eu amei! Também, amigo! Obrigado aí! Vocês são muito felizes! Obrigado por terem vindo! Tô muito feliz de estar aqui! Pô, é muito engraçado, né? Você já viu o programa? Muito assim? Cortes? Cortes bastantes, né? Viralizado no TikTok! Assistiu o da Luísa também, que foi muito bom o Halloween! Da Luísa! Sim! Gente, será que é bagacinho? Viu o do Chico ou não? Não vi! Não viu? Mas vou assistir chegando em casa, lá! Olha a merda que deu aqui no meu roteiro! O que foi? Tudo estourado de estalinho! Só pra ter ideia de como a gente podia perder o dedo! Olha aqui o fogo que faz essa bombinha! Exatamente! Olha o perigo que a gente correu pra poder ter like de vocês! E olha como ficou! Sem um dedo! Musical! A gente trabalha com humor! Calma, calma, calma! Vamos fazer o seguinte? Tem um ketchupzinho pra gente fazer um bagulho bem... Bem... Não, vamos trazer um pouco de arte! Alô! Inventor! É temperado! Alô! Oi, quem fala? Oi! Aqui é o Henrique, tudo bem? Eu falo em nome da Quintandar! Da Quintandar! Hã? Não pagou aluguel! Eu tô... A Bruna? Não, não, não! É o Diogo que tá falando! É aluguel que tá vencido? Como é que tá? Isso, sobrou aluguel! Não dá prazo pra ninguém! Você desligou? Óbvio! Moda avião, foda-se! Não, seu nome não será as, então, já? Não, não, não! Aluguel, pô! Você não pagou aluguel? Não, mas... Não, ele desligou na cara do cara! Eu fiquei nervoso! Chegou, mas tá só as malinhas na porta! Eu fiquei nervoso! Cara, ele desligou na cara! Vamos chamar a Thaizoca? Vem pra cá! Thaizoca! Uuuuh! Oi, Thaizoca! Prazer! Prazer é meu! Vamos lá, vamos fazer... A gente... Ele tá... Cara, eu tô esperando a deixa do ketchup! Não, eu quero saber se você... Só pra... Mamãe, mamãe, tem que ter o espirro! É super chique! Moito mate! É um trocadilho esse bagulho que tu falou? Foi! Moito mate, tomate, tomate... Eu não entendi. Sabe que ele passa o dia me zoando, né, por causa disso? Não, nem vem! É assim xenofóbico, safado! Não, nada a ver! É que é bonitinho ele falando, né? Ele tem a língua presa e fala assim, tomate... É bonitinho! Como é que fala tomate? Tomate! 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 Fofinho! Não é, mas é porque eu achei... Que X, gente, paulista! Mas não é de sotaque, você falou espaçado, você é um gringo falando... Tomate! Ah, não, agora foi normal! Tom... Você falou normal agora! Tomate! Tomate! Não combina comigo, tomate! É muito bonitinho, é um pouquinho... Tomate! É bonitinho, é bonitinho! Tomate! Gente, aí vamos falar aqui da receita, então? Que não é tomate? Ah, a gente tem que gravar uma receita! Ah, não é tomate, não é tomate, vai! Hoje a gente vai fazer maçã do amor e espetinho de morango de chocolate! Rapidinho, é porque o dedo dele tá sujo! Gente, cadê o negócio espirrando daqui? Não é, mas o programa não tem que dar continuidade, gente? É, mas eu... Não tem negócio de espirrar! Abra de madeira, assim, do povo não! Ah, eu já abri! Fala edição pra gente, espirrando sangue na minha cara! Cadê o tomate de tomate que você pegou? Olha como é que ficou o roteiro com os estalinhos, Amor? Meu Deus, que perigo! Eu falei que é um perigo? Imagina o que poderia ter acontecido com o nosso dedo se a gente não fosse profissional! Não, meu irmão, mas achei de boa! Super de boa! Meu Deus, como tá sangrando, gente! Aaaaaaah! Aaaaaah! Caralho! Aaaaaah! Caralho! 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 Caralho!